Então pessoal, bom dia! Hoje mais um vídeo aqui na nossa página e hoje eu vou falar um pouco sobre micose no couro cabeludo. E antes mesmo de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like aqui embaixo, no botão de curtir, e compartilhem esse vídeo se vocês acharem interessante, tá bom? Com seus colegas e amigos aqui no Facebook. Então a micose do couro cabeludo é uma infecção fúngica que causa coceira e desclamação no couro cabeludo, né? O fungo existe normalmente no couro cabeludo de todas as pessoas, porém esse fungo vai ser ativado por alguns fatores como estresse, sudorese excessiva, alteração no pH do couro cabeludo, podendo acometer várias pessoas. Sendo que algumas podem ter esse fungo e ele não se proliferar, ou outras pessoas têm e podem se proliferar no couro cabeludo da pessoa. Os sintomas mais comuns são coceira, aparecimento de descamação que pode ficar presa nos fios do cabelo, e o tratamento ele é feito com alguns produtos, né? Como xampus especiais e antifúngicos, né? Eu vou dar a dica pra vocês aqui de um medicamento que é muito receitado pelos médicos e dermatologistas, que é o cetoconazol shampoo, né? Cetoconazol shampoo. Ele é um medicamento anti-caspa e também pra uso de micoses no couro cabeludo, tá certo? Agora uma outra forma mais barata e mais em conta é a utilização do sabonete de enxofre. Como ele também é utilizado pra acne na pele e também pra combater a oleosidade, ele também vai ser de grande ajuda no tratamento da micose no couro cabeludo, tá certo? Então se vocês gostaram desse vídeo eu peço que vocês compartilhem pra que outras pessoas também possam ver essas informações, tá certo? Então um abraço pessoal e qualquer coisa vocês podem mandar aqui no chat que a gente vai responder, tá bom? Um abraço, tchau!